Oh, 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 Olívio Senador Oh, 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 Olívio Senador O Olívio Dutra é daquelas raras pessoas que quando tu encontras dá vontade de abraçar, de abraçar a sua trajetória. O Olívio Dutra Senador vai mostrar que nós não vendemos a nossa dignidade. O Olívio Dutra é um dos políticos mais respeitados, mais amados do Rio Grande do Sul. Votar consciente é votar em quem a gente confia, Olívio Senador. Eu estou aqui para falar do companheiro Olívio Dutra e dizer da importância de ter essa oportunidade, de poder levar o Olívio para o Senado Nacional. Uma figura que já teve contato com o poder e nunca se deslumbrou com ele. Coisa rara, ter a oportunidade de votar no Olívio, eu considero um privilégio. Então, vamos com o Olívio para o Senado Nacional. Velho Rio Grande Velho Guaíba Falando como ativistas dos direitos humanos, quero dizer que a nossa pauta de memória, verdade e justiça, punição aos torturadores, revisão da lei da anistia e fim da violência policial atual é uma bandeira que nós carregamos juntos ao companheiro Olívio Dutra há muito tempo e por isso a gente está com ele nessa caminhada. Uma candidatura ao Senado não pode ser a expressão de um projeto pessoal. Quero ser senador representando um projeto que está fazendo bem para o Brasil e para o Rio Grande. Quero levar para o Senado as demandas de todos os que desejam a boa política, aquela que valoriza o exercício da cidadania, aquela que busca a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Mas como não ter Olívio Dutra como nosso representante a partir do ano que vem? É certo que terá Olívio Dutra. Ele não terá apenas o meu voto, da minha família, ele terá o voto do Rio Grande para nos representar na Câmara Alta da República. Então não esqueça, no dia 5 de outubro, clave ali para o Senado, 131, que vai aparecer a cara simpática do líder missioneiro e gaúcho Olívio Dutra, o meu e o nosso candidato ao Senado da República.